Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Arrumei o pior emprego do mundo, Five Nights at Freddy's. Lá do canal do Zezão, bora ver ele fazendo essa gameplay aí. Naquele mesmo esquema de exemplo pra vocês verem as minhas reações. Eu quero ver como é que vai ficar. Tô doido pra ver como é que ele vai sair aqui nesse jogo, nesse emprego, né? Que ele conseguiu arrumar, já que esse vagabundo não trabalha pra ninguém, né? Então vamos ver aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reíder, essa poderosa Black Shark está ali. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Bora direto pro vídeo, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria da... Olá gente, meu nome é Zezo Pinto, mas podem me chamar de Creighton. Hoje eu tô aqui num restaurante, olha só que restaurante bonito. O nome desse restaurante aqui é Five Fred's Night, sei lá, alguma coisa assim, não sei muito bem. Vou contar a história do porquê eu tô aqui. Eu tava vindo da casa de dois vagabundos, dois lazarentos. Um moleque tinha me dado calote, aí eu fui lá pra buscar meu dinheiro de volta. Só que acabou que os vagabundos não me deram meu dinheiro e ainda chamaram um comiculá pra me meter na porrada. Eu tive que sair de lá vazado. Vagabundos. Saí de lá só resmungando, falando que aqueles lazarentos não me deram meu dinheiro de volta. Tudo vagabundo, aí do nada. Eu vi da esquina, tinha um cara com capuz preto, embaixo de uma lâmpada, que ouviu o resmungando e me chamou. Aí eu cheguei nele e falei, o que que foi? O que que tu quer comigo, rapaz? Aí ele falou assim, tu tá precisando de dinheiro, hein? Que ele me ouviu falando lá resmungando do meus cinco contos. Aí ele falou, quer dinheiro fácil, você só precisa cuidar do meu restaurante de meia-noite até seis horas. Assim que acabar esse horário, eu te dou dez contos. Só cuidado pra não morrer até chegar às seis horas, porque ele lá é meio perigoso e bichurazo meio maluco. Então toma bastante cuidado. Eu olhei pra ele e falei, tu tá me oferecendo dez contos pra ficar de meia-noite até seis horas e arriscar minha vida só por dez reais? É claro que eu aceito, porra. Aí agora eu tô aqui, né? Mas também eu tô gravando aqui pra vocês pra poder provar que eu tô fazendo isso aqui. Porque se eu fizer isso aqui e o vagabundo não me der os descontos, vocês vão ter que ir lá e cancelar aí no Twitter. Pra que que serve essa linterna aqui? Eu tenho que conhecer tudo. Boa miséria. Acho que eu preferiria do outro jeito. Sim, assim é bem melhor. Porque os senhores estavam aqui. Não estou entendendo o que que tá acontecendo. Eu vou sentar aqui na cadeira aqui, ó. Ai, 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 ai. Você, você senta assim, deita. Alô? 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 Eu tenho que realmente tomar cuidado. Aqui nós temos um biscoitinho que provavelmente a pessoa não pensou na minha fome, né? Em deixar eu não passar fome aqui, ó. Nem é meu aniversário, mas tá aqui. Oh, tá com uma moeda. Alô? Já saí no lucro. Já saí no lucro. Ô, porra. Alô? Falou que eu tenho que ter cuidado com esses bichos aqui, ó. Que esses bichos aí, se eles me pegar, beijar minha boca, eu saio daqui com prejuízo muito grande. Então eu tenho que ficar olhando aqui as câmeras. Eu não sei ainda como que é. E eu tenho que fechar a porta e abrir assim que os vagabundos chegam perto de mim. E eu tenho que ter cuidado com a bateria, que se ela acabar, acabou a energia, eu não consigo fechar mais nada. E é isso. Caraca. Manilo desse jeito aí. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ai, você tá, você tá. Eu acho que... Tô nervoso, tô nervoso. Calma, calma. Dez contas, dez contas. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Ó, ó. Vamos, vamos ter paciência. Ele fez dabu, dabu, dabu. E é isso. Dabu, dabu, dabu. Sai daí cabeça. Nossa, que capirota. Periquito saiu. Ok? Apaga a luz. Tá ficando. Ó, tem um coelho ali. Perna longa. Agora eu posso abrir, né? Posso. Claro que posso. Ai, meu Deus. É muito coisa. Vou trabalhar. Coisa. Ó, aqui nós temos um bicho que falou que esse cara aí corre. É o Zambol, esse maluco aí. Ok? Pra ficar sem a gente. Espera um pouquinho que eu não consigo falar tanto assim. No meio de pressão. Gente, eu tô realmente ficando nervoso. Ok. Eu tenho que... Caraca, maneiro. Tô fazendo um remix aqui. DJ só tô apertando os botões. Se eu ver alguém, eu fecho a porta. É isso que o maluco do capuxo falou. Espero que seja fácil desse jeito. Sai daí, rapaz. Sai daí. Sai daí, rapaz. Ok? Temos o coelho. Caraca, você deve ser bem tenso, hein? Por um pouquinho dos óculos de realidade virtual. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Brabo. Calma, calma. Meu Deus. Não esquece. Não esquece. Não esquece. Sai daí. Wilder, Wilder. Tô ficando nervoso. Tô ficando nervoso. Caraca, a Tica tá... Ativa. Tem um bicho. Tem outro bicho. Sai daí, bicho. Calma, para, para, para. Ok. 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 Ok, 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 ok. Dá as contas, dá as contas. Sai. Não sai. Sai. Beleza. Ai. Ai, para de piscar. Materia, 40%. 6 horas da manhã. Puta que parede. Já tô nervoso. Ai, ai. Bicho, bicho maluco. Pernalonga. Coelho. Coelho. Cadê o coelho? Cadê o coelho? Ai, deixa eu comer um pouquinho. Tô com fome. Cadê eles? Cadê eles? Ai, filho da puta! Nossa. Caraca, velho. Ok, galera. Tamo aqui de novo. Eu acho que eu tive um pesadelo, alguma coisa assim. Que eu sonhei que um bicho tinha me atacado. Beija, avô. Eu sei que um bicho tinha me atacado. Ai, eu não sei. Alguma coisa aconteceu. Mas eu sei que eu tenho que fazer meu trabalho ainda. Porque eu ainda tô aqui para conseguir meu dinheiro. Só que agora eu vou um pouquinho mais sério. No meu sonho, eu senti que eu tava indo um pouquinho mais devagar. Eu tinha que pensar um pouco mais. Agora eu tenho que levar a sério. O trabalho tem que levar a sério. Porque é trabalho. Se não fosse para levar a sério, não se chamaria trabalho. Se chamaria... Diversão. Não trabalho. Temos um perna longa ali. Perna longa para mim. É, também. E tá ali pra mim. Gente, tá ficando nervoso. Gente, já saiu o bicho ali. Gente. Gente, eu não vou conseguir, gente. Gente, deixa eu me concentrar. Pelo amor de Deus. Você concentra aí. Vagabundo, 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 dois malucos, lazarendo. Ok. Não tem a cama, é fácil. Noite e dois. Dá pra conseguir ganhar o meu dinheiro. Dá pra sair daqui, viu? Eu tenho que alimentar meus furos. Tá passando necessidade lá em casa. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos ficar viva aí? Gente, eu tô bocejando toda hora. Porque eu não dormi direito, tá? Só pra você saber, né? Porque o vídeo tá chato, não. Tá interessante, tá maneiro, tá engraçado. Mas é porque eu trabalho de madrugada e, mano, eu não dormi direito. Então é isso. Tá bom? Só pra você saber ali. Ok. Ai, meu Deus. Que sacanejo. Ai, tem um aqui. Cadê o outro? Ai, não. Por favor, por favor. É, essas musiquinhas são graves. Por favor. Que isso, cara? Que isso? Amigão. Aqui, achei você. Ok. Tem um aqui e outro aqui. Eu fiquei sabendo que esse aqui aparece depois. Então, ele não me preocupa depois. Tô ficando sem a gente. Calma. Ah, tá mais assim, tá assim. Não, assim. Ah, tá. Ele, parece que não. Ah, já saiu. Ih, rapaz. Já apareceu o foco pra mim. Por favor. Ok, ok, ok. Ok, ok. Cara, olha as portas. Acende a luz dos corredores. Se aparecer alguém, fecha a porta. Tá, parei. Desculpa. Tem um, tem dois e tem três. Preciso só ter cuidado de três. Esse aqui, eu acho que ele não sai. Então, bom. Ó, já saiu. Sai. Não sei, não lembro. Vai pro cita. Vai pro cita. Tá, tá. Tá aqui. Tá lá. Ó, dez contos. Já pensou? Tá doido. Cadê o pinto? Cadê o pinto? Cadê o pinto? Cadê o pinto? Pinto tá aqui. O pinto tá aqui, ok. Pinto tá aqui. Pinto um macuco, pato norte, pinto e coelho. Ok, tá? Muito fácil, muito tranquilo. Dinheiro de graça. Dinheiro fácil, dinheiro tranquilo. Eu vou sair daqui. Ah, muito, muito tranquilo. Sai, 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 sai. Ai, sai, sai, sai. Filha da puta. Puta que pariu. Eu acho que eu não devia ter aceitado esse emprego. Pelo amor de Deus. Ok. Essa é a mesma coisa que não tá funcionando, né? Pelo visto. Sai daí, cabeça. Esse aqui ainda tá aqui. Tá, pode, pode, pode. Ainda tá aqui? Não. Mas eu acho que ele pode vir ainda. Ok, ok, ok. Para, para. 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 Ok. Eita, eu pensei que ele tinha aberto a porta agora. Do raposo. Eu vou ter um infarto, gente. Eu vou ter um infarto. O pior emprego da minha vida. Eu vou ter um infarto. Eu acho que eu posso abrir. Ok. Nada. Cara. Nada. Mano, ele sai abrindo antes de acender a luz pra ver se realmente tem alguma coisa lá. Quatro horas. Caralho. Meu Deus do céu, eu não tô vendo nada. Não tem um. Caralho. Ai, cadê vocês? Ih, rapaz, um geral. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Para, para, por favor, para. Meu Deus do céu. Ok, Pinto tá na direita. Sai daí, Pinto. Ok. O, 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 é, ele, ele mesmo. O raposa, eu não sei onde que tá o raposa. Já saiu o urso da jaula. Ai, barulho. Meu Deus do céu. Seguem também. Eu vou ter um infarto antes de acabar a roda. Pelo amor de Deus, gente. Me salve. Pelo amor. Ai, filha daqui. Ai, sai. Seguem. Falta pouco. Ok, aqui tem um, tem um, perna longa. Aqui. Sai daí. Eu tô com medo de abrir essa porta. Ok. Não tem nada. Mano, ai, não, não faz isso. Ai. Sai. E abre a porta, depois eu acende a luz. Ai, ouvi barulho. Não quero saber. Apaguei. Puta, que pariu. Ai. Meu Deus do céu. Que trabalho, filha da puta. Opa. Isso aqui deve ser o bagulho do, lá do, não deve ser nos descontos, certeza. Ae, filha da puta. Porra, é essa? O vagabundo falou que era desconto, porra. Vou vender produto de a gente tinha agora, que eu ganho mais, porra. Meus amigos, esse daí foi o canal do Zezão. Muito engraçado, cara, esse vídeo aí. Cara, assim, eu não sabia, eu já sabia, eu não lembro agora, cara. Eu sei que tem esse jogo aí, né, que eu já cheguei a fazer também a gameplay. Mas só que da forma normal, sem o óculos. Mas isso do óculos aí, sim, eu já ouvi falar assim, eu cheguei a ver. Eu acho que foi aonde, cara? Foi no Core, também foi no... Caraca, no Rue Station, a gente falava. Eu acho que eles chegaram a mostrar algumas cenas também desse jogo, assim, de... Com realidade virtual. Eu acho muito da hora. Ficou maneiro aqui e engraçado, por causa do Zezão. Cara, essa vozinha dele é muito engraçadinha também. Mito, se vocês quiserem mais vídeos do Zezão, deixem nos comentários pra gente poder assistir juntos, tá bom? Porque eu gosto muito do vídeo dele. É muito engraçado, muito hilário. Eu quero ir junto com vocês, tá bom? Então deixem nos comentários pra vermos juntos. Então é isso, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!